Tudo pronto? Quarto, Mabdic em quinto, Feitiço de Cores em sexto, Hager, Tarte em sétimo, entram pela variante, o paira de acordo com a enturmação, junto aos poucos, Flock Jamon tem cabeça e pescoço de vantagem, Madame Indy em segundo, a Amadeus Tander a dois copos em terceiro, Penelope Charme em quarto, Mabdic em quinto, contorna a curva de chegada e entram pela reta final do clássico, São Francisco Xavier, 2019, Flock Jamon, Madame Indy, cabeça do primeiro para a segunda, cá por fora, Amadeus Tander em terceiro, é 300 do vencedor, Madame Indy vai avançando, por fora, dominou, livrou cabeça e pescoço de vantagem, Flock Jamon em segundo com Penelope Charme, avançando cá por fora, tomou a terceira, avança por fora, tomou a segunda e avança sobre a Madame Indy com Mabdic avançando por dentro, tem a ponta, Madame Indy, avança por fora, Penelope Charme, vai tentando a primeira colocação, Madame Indy, tem cabeça, avança, Penelope Charme, livrou cabeça, cruza uma faixa final, vitória para Penelope Charme, segundo para a Madame Indy, depois Mabdic, Hager, Tarnett e os demais vamos aguardar o placar.